E aqui no Brasil, enquanto a fila da fome não para de crescer, o maior centro atacadista da América Latina se tornou um ponto de referência para pessoas com dificuldade para comprar... Eu pretendo que essa seja uma das últimas manifestações políticas da minha vida, já disse tudo que eu tinha que dizer E agora, faço em forma profética e que essa profecia fique como uma nuvem em cima do Brasil, até que seus últimos inimigos caiam Essa profecia está no livro de Tiago capítulo 5, a partir do versículo 1 que diz Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão As vossas riquezas estão corrompidas e as vossas roupagens comidas de trás O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes Tesouros acumulastes nos últimos dias Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos exércitos Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de escassez Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência Eu profetizo em nome de Jesus Que todos estes, em qualquer esfera política, judiciária, iniciativa privada Vão receber o peso desta palavra em nome de Jesus Deus abençoe o Brasil Aleluia